Alô campeoníssima! Pra te exapar, as cargas do tigre, o meu império, vem pra afirmar brasileira, a passarela se vestiu de aço e branco, e abrace o espelho humano, pra te exapar! Agora ganhou, ganhou a luz, nas areias do oriente, adorasse mais presente, aos deuses, adoração, da dinastia, dos faraós, anubis, mensageiro guardião, negro lutou, a força do redão, O que as guerreiras, seguiam o seu ideal, os persas, os persas, marcharam, buscando riquezas, batalhas, cobiça, livrador, em Roma, com o casal imperador, São tantos mistérios a despertar que saem, frieza no olhar, vem da Grécia, mitologia, milares da sabedoria São tantos mistérios a despertar que saem, frieza no olhar, vem da Grécia, mitologia, milares da sabedoria Hoje ao longe, ao longe posso ver, a grande muralha, da nova, o portejo real, tiram, caramelas portuguesas, da nova era, império Nasceu, 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 um grande amor em mim resplandeceu, mas o fruto da raiz, da paulicéria, com suas vitórias, fez o povo mais feliz Abram alas, casa verde, tu és inspiração, passas bandeiras, unidas no seu coração As cargas do tigre, o meu império, vem pra firmar brasileira A passarela se vestir de azul e branco, e a Brasil esteja o manto, pra te exaltar As cargas do tigre, o meu império, vem pra firmar em brasileira A passarela se vestir de azul e branco, e a Brasil esteja o manto, pra te exaltar Ará ganhou, ganhou a luz, nas areias do oriente A dobra se faz presente, aos seus filhos adoração, da dinastia dos faraós A dobra se faz presente, aos seus filhos adoração, da dinastia dos faraós Negro lutou, a força do metal E as fogueiras seguiam o seu ideal Os presas marcharam, buscando crimezas Riquezas, madadas, cobiça, privador Em Roma, homens ao imperador São tantos mistérios, a desventar que saem Friesa no olhar, eita Grécia, mitologia Pilares da sabedoria, são tantos mistérios A desventar que saem, friesa no olhar A desventar que saem, friesa no olhar Pilares da sabedoria, ao longe posso ver A grande muralha, na Europa, na Estadual Atiram caramelas portuguesas, na nova era imperial Nasceu, nasceu, um grande amor em mim esplandeceu Mais um fruto da raiz A Pauliceia, com suas vitórias, fez o povo mais feliz Vão bora! A chão que eu ralo, as casas verdes Tu és inspirado, as nossas bandeiras Unidas com só coração, as gargas do chão O meu império vem pra firmar brasileira A passarela se vestiu de azul e branco E a Brasil esteve de uma rua E a Brasil esteve de uma rua A chão que eu ralo, as gargas do chão O meu império vem pra firmar brasileira A passarela se vestiu de azul e branco E a Brasil esteve de uma rua A chão que eu ralo, a chão que eu ralo A chão que eu ralo, as gargas do chão